Música Dança flagas distantes, leitos relevantes, vives a brilhar A eu sou um estúdio amanhã, adioso de Deus Segue tua cena de vitórias, mora com as glórias Orgulho do Brasil Escalação do Esporte Clube Internacional Um, Danilo Dois, Williams Vinte e cinco, Pamão Catorze, Fernando Vinte, Arturo Cinco, Fernando Paz Vinte e um, El Salvador Dezessete, Guadinho Vinte, Andrilo Nove, Eduardo Sacha Onze, Vitinho Tecnico, Anjão Suprente Vinte, Andrilo